Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, da onde a gente parou então, dando continuidade a nossa rebelião, vamos lá, correr até o nosso local e vamos continuar fazendo as nossas alianças aí pelo nosso reino, para a gente continuar crescendo e poder aumentar a nossa base também, quando a gente faz isso, a gente consegue alguns recursos para a nossa base, que ela está bem pequenininha ainda, tem muita coisa que precisa ser feita nela, ela não está nada eficiente, eu diria. Eita, nossa! Caramba, tia! Nossa, ok Não vale a pena ficar lutando à toa Olha esse aqui, eu vou dentro da Ah! 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 O irmão da Evelyn luta com dois machados É, dois machados É, tá certo Ah não, ele luta com machado e uma espada Legal É, ou vamos arrombar a porta de uma vez, né? Aham Eita Eita Acho que o Sigurd pirou quando pediu isso Nossa, vocês viram aquilo? Vou te matar Então trazemos a misericórdia de Cristo Já era, já era Irmão, disse Escolheu a morte Ih, cansei Meio coar Eu estava louco pra lutar Devia ter me soltado Gidrick, essa é Eivor Minha irmã de batalhas Muito prazer Seu plano era esse, Sigurd Seduzir a mulher com sua vaga esperança de ser rei? Esperança não, Eivor Profecia Sem bate-boca Idwin levou quase todos os tens do condado Se depender dela Não chegaram vivos pro jantar Trate de suas feridas, Gidrick Vamos soltar seus amigos E a tal, mística Fook Você nos prometeu em continuar ela Caramba, o Bazin lutando é algo Temível, na real Onde ela está? Eita O Tenholt sabe Fook mora nas terras dele Mas ele vai morrer com os demais Se não impedirem o julgamento É só dizer onde que partiremos A vida deles depende da rapidez da sua língua A sudoeste daqui A meio caminho de Oxford Na guarnição de Lee Villa Baxin Eivor Aos cavalos Vamos, Eivor Você e eu De espadas, apostos E o coração ardente Quem é a tal Fook De quem Baxin falou? Uma aliada, Eivor E muito importante Uma mística Que detém profecias E conhecimentos secretos Não é o tipo de aliança Que nós procuramos, Sigurd Não, é melhor Você nem imagina Quantas descobertas Nos aguardam Estou estranhando você É porque estou vivo O fogo da batalha Acendeu meu coração Como nos velhos tempos Não? Péssimo Como nos velhos tempos Lembra de nossas caçadas No caminho do norte? Nossa primeira presa Foi um cervo De dez chifres Nós matamos os cervos juntos Nossas flechas Eram como Tardos de gelo Com ossos de canela Afiados Para esfolar a fera Você à direita Eu à esquerda Saltamos E temos o bote Bombamos no chão Feito uma árvore derrubada Aí veio a luta sangrenta O danado Mordeu minha mão Eu não sabia Que o cervo Mordia tão forte Mas perfurei A garganta dele E derramei Seu vinho da vida Na neve Foi o fim da fera Vocês contam cada história Essa é só uma Entre mil Foi o glorioso Alvorecer De nossas vidas Você ainda não explicou Quem é essa tal Fulken Na hora certa Eu vou explicar Ela é o alicerce De um plano maior Maior De que plano maior Precisamos Paciência Ainda temos tempo Estão conduzindo Os julgamentos Logo ali Minha lâmina Tem sede Amigos Vão atacar Se me virem Não Precisamos ter cautela Não deixe o carrasco Brandir o machado Opa Eita Estão prestes A executar Os prisioneiros Ah, essa não Tira a mira Ninguém vai executar ninguém Sai fora Ninguém executa os prisioneiros Estou com o Gidrick Devo minha vida a você Enquanto eles lutam Eita Tem muitas coisas Pra ser pega aqui E eu quero Eu vou te pegar Firmin vai no final E me colhe o meu filho Sem dúvida Tu está bem sangrento Cadê a chave? Devia ter uma chave Por aqui Vamos lá Ih, um deles caiu Isso é mal Ah Ah Daqui um pouco, amigo Daqui um pouco Primeiro deixar atrás de uma coisa aqui Onde está o resto? Eu sei que tem muita coisa aqui E eu quero tudo O dragão deles caiu de novo Isso não foi legal Temos que cuidar com os outros Vamos derrubar os inimigos Nossa, o Bastion lutando é algo Vamos, cara, levanta Não, não, vai carregar Caramba, tia Isso aqui está me irritando Na real Os caras não sabem ficar no chão Cadê o Grande Tesouro? Eu quero aquilo lá Hum... Ah, finalmente Fingir-se de morto Está brincando comigo Fiz tudo isso Por um negócio chamado Fingir-se de morto Só pode ser piada É onde está a porcaria da outra entrada Tá Tá, vamos cumprir a nossa missão Vamos lá E depois eu volto aqui Para pegar essas coisas É isso Está vindo os outros Estão tudo vindo atrás aí Pronto Pra esperar eles chegarem Tchê Vocês vão ficar parados aí? Por anos Combatemos pelo salafrário do Conde Agora a culpa dele Quer cortar nossas cabeças Por Deus Graças a vocês Sobrevivi para pagar Lei de Idwin com sangue Sou Tenhold Gidric sobreviveu? Ele está seguro em Buckingham Caro Ten Estamos ao seu lado nesta luta Queremos esta terra Nas mãos de quem ama Mércia Sejam eles saxões ou daneses Deus sabe que eu prefiro ver Minha filha casada com danês A vender um porco A um cidadão de Wessex Se Gidric está com você Eu também estou Nos disseram que conhecem Uma religiosa Fulk Onde ela está? Podemos esquecer Essa insignificante Fulk Nosso foco é Idwin Fulk guarda um segredo Que pode mudar o rumo da causa Sem ela Não posso cumprir Plenamente meu propósito Fulk? Se quiser meu apoio Irmão Vai ter que se explicar Como uma louca Pode ser crucial Para os seus planos Quando a encontrarmos Direi tudo o que você quiser ouvir Até lá Nada Eita O Sigurd está guardando segredos Dá pesado É um conhecimento corrompido E a inimiga da igreja Ela alega ter visto Ou falado com o próprio Deus E Lady Idwin Mandou prendê-la Por isso Não sei onde Em um monastério Eu suponho Vamos perguntar por aí Sigurd Não devemos a Gidric Notícia do que aconteceu aqui? Pode falar com ele No meu lugar Mas vamos nos apressar A vida de Fulk Pode estar em perigo Nós arriscamos perder tudo Que ganhamos aqui Por causa dessa mulher Confie em mim Fulk é de extrema importância Logo você entenderá Tomara que sim Temos um acampamento a leste Em Linford Um cais antigo No rio Great Ouse Encontra-nos lá Nós, Tens Formaremos um Fird E derrubaremos Idoin Junto com vocês Custe o que custar Leve esta notícia A Gidric Diga que estaremos Prontos quando ele chamar Convoque todos os homens É isso aí gurizada Resgatamos então As tropas Que estavam sendo Mantidas reféns lá Que iam ser executadas Espero que vocês tenham gostado Eita Chegou os cavalos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima